Pessoal, estamos começando aqui então, o The State of Decay 2, no modo terror, agora a gente tá jogando aí no modo terror. Então é isso aí pessoal. Detalhes aqui ó. Ele é de computadores. Ele é de SCAR e é medicina. E a dona ali é mecânica. É isso aí. Então isso foi um dos personagens que a gente escolheu. Achei dredom. Isso aqui é um carro mas tá sem combustível. Acho que pode ser que tenha um galão aí dentro. Não, não tem não. É isso aí. 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 e eu não tava sem arma secundária já foi um zumbi já acho que aqui não tem mais nada cara tem esse negócio aí só não achamos combustível não cara meu eu digo que aqui não dá pra trocar por esses carros não temos combustível não tem mais cremer não não dá nada mas não tem mais cremer não não dá nada que bonito já foi não tem mais cremer não Enganado Não deu flechinha não Não achei combustível Estou lá pra guardar aí Achei o combustível, não dá nem pra sair com esse carro Não deu nada Não deu nada Não deu nada Não deu nada não tem nada também nossa tem outros primers aqui cara aqui deixou o flash oh tem uma comunidade uia tem outro ali cara ah vai liguei tu ainda que coisa linda olha lá gostei do negocio que não era para gastar muito bom não devemos ficar aqui muito longa não seja tão burro olha rapaz não tem cara não tem combustível como vai sair com esse carro sem combustível agora não tem pegando item aqui que não era nem para pegar cara procura que eu solto no chão isso ai não achei combustível cara tem que procurar aqui para baixo agora e 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 limpar a base ainda pessoal para poder revivicar jogando no modo terror hoje com vocês e jogando no modo terror o canal a gente vai estar fazendo ambos os vídeos aí para o canal torce br e e aqui tem sobrevivência e esse vídeo vai ser lançado tanto lá no canal aqui tem sobrevivência aqui tem sobrevivência né que nosso nosso novo nome nosso novo nome de canal e também no forte br games e 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 Vamos sair da porta de novo, um tiro para cima, atrapalhou eu aí, aqui não tem nada mais, local não tomado, vai ter que andar, aí agora sim. Para melhorar esse lugar. Por que você não olhe por nós fora? O certo é recrutar um cara aí para ir junto né, ou não, não, não vou sem carro ainda se duvidar. Então estamos aí hoje pessoal, no segundo vídeo já de hoje, jogando State of the K2, no modo terror, começando aí do início. Temos aí com um médico, é uma mecânica né, um cara de computadores né, um personagem de computadores, mas com informática. E o outro aí é um médico. Temos no início aí da aventura do modo terror, você vê que é um jogo, é um modo um pouco mais difícil já. E ele também já limita, né, componentes, né, que são itens que você achar durante a partida. Só não use um ponto de reconhecimento como outdoor de estimate. também. Começa a aparecer as missões iniciais, procure um saco de materiais em um local próximo. Eu tô aqui basculhando a pé mesmo, as redondezas aqui da minha base. Estamos aí sem equipamento nenhum para equipamento, sem arma né. Vamos ver o golpe ainda aí, eita mano, eu tava abaixado na hora. Vamos jogando aí com a Skate Hill, primeira vez que eu jogo esse mapa. Faz pouco tempo que eu jogo esse jogo também. Eu joguei muito o primeiro lá, State of the K1. Amém. Que eu recomendo aí pra vocês jogarem, tá vendo? Porque quem não jogou, nunca jogou, é um jogo muito bom. Apesar dele ter uma visão diferente de jogo, logicamente né. Você não pode jogar a cooperativa também. Achei aqui um combustível. Tem muito item aqui agora, hein. Ixi, agora acabou esse espaço. Vai sair o carro agora. Tem que o carro tem que despejar as coisas que tem no carro lá. Taria só mais quatro espaços também. O carro é bem pequeno, pá. Saco de café. Essa loja vai me despejar. Eu vou me despejar. Aqui dá pra levar. Aqui não dá pra levar. Estamos aí no segundo vídeo que nem eu falei, já do dia de hoje. Modo terror. O canal aí tanto aqui tem sobrevivência quanto Force de BR vai tá sendo lançado esse vídeo. Fizemos também um vídeo novo aí de um jogo chamado Intravemos. É pro canal. Aí pô, só pô. Aqui tem sobrevivência. E eu peço pra vocês se inscreverem nos dois canais, pessoal. Pessoal. Achei aqui, ó. Materiais. Não tem mais nada. Só tem esse... Aqui se quiser, acho que dá pra reivindicar esse post. Ainda não dá. Não tem... Quantidade de influência ainda. Mas logo, logo vai ter. Tá rapidinho aí já. Agora, o que que tem que fazer ali? 91 metros eu tenho aqui no outdoor aí. Não sei se eu vou no outdoor já a pé mesmo. Ih, lascou. Não sei se eu não li tá esse carro, bicho. Dicho, eu vou voltar embora, bicho. Não sei se você não uniquordar isso. Não sei se ter queräge... Teu boa. É muito bom! Tem que ser mais quieto. Vem merda, vem aqui pra você ver, vem aqui, vem aqui. Opa! É isso aí que você ganha, não é? Vamos ver que é o Michel Sato. Eu gostaria que você pudesse ver como eu estou caindo por essa giga. Apenas o tempo. Eu te disse que eu ia entregar os produtos. Deixa eu dar aí, acho que é pra pegar o posto lá. Agora avançado, se quiser. Posto de comida. Vamos ver as missões que a gente tem aqui. Vivendo um mundo diferente e tal. Deixa eu ver mais aqui. Ah, tem dois postos avançados já. Tem dois espaços que a gente pode criar aqui. Aqui é uma mecânica. Deixa eu ver aqui. Quarto de pauta. Quebrado. Quarto de bicama. Funcionamento. Tem aqui o refeitório. Temos aqui o depósito. E também o centro do comando. Vamos ver lá, pessoal. Lá dentro agora a comunidade. Como é que está. Vamos ver aqui se a gente consegue... Eu vou deixar aí duas... Abrir dois espaços. Certo. Tem dois espaços pra gente abrir. E abri dois espaços. Já está aberto. Dois espaços que eu vou fazer uma mecânica. Acho que. Deixa eu ver. Mecânica aqui na frente. Qual que é o outro espaço? Também aqui na frente da mesma coisa. Deixa eu ver atrás como é que é. É. Também é a mesma coisa. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Uma tem que ser de medicina, né? Estou feliz que já temos um começo em construir esse lugar em algo real. Não tem que ser de medicina. Não tem como porque a gente não tem medicina aí, né? Tem que ser ali uma enfermaria no caso, né? Aqui tem lixo desbloqueável. Dá pra pôr mais uma coisa aqui. E aqui dá pra fazer uma mecânica. Olha esse lixo desbloqueável. Vou fazer a mecânica aqui na frente mesmo. É, não. Liberou mecânica, cara. Olha aqui, ó. Piscina. Mecânica, olha. Piscina, cara. Liberar uma piscina aqui. E um lixo desbloqueável que falou. Ih, deve ser ali, ó. Aqui é um lixo desbloqueável. Aqui eu vou fazer, acho que é uma plantação. Destruir. Vou destruir aqui. Esperar destruir. Vou fazer uma, uma horta aqui pra plantar alguma coisa já. Lembrando que a gente tá jogando o modo terror, pessoal. O modo terror aí hoje com vocês. Canal, tanto o canal Força de BR quanto... É... Canal aqui tem sobrevivência. Vai ser lançado esse vídeo. E vamos ter vídeo novo aí também no canal. Aqui tem sobrevivência com um jogo chamado Intravenus. A minha personagem chama Tartaruga, cara. Meu amigo. Campeão. Não sei se dá ou não dá ou não, cara. Também. Sem combustível, praticamente aí. Nem por si eu não tenho nem saindo com o veículo. Fale com o Andy. Encrave de sobrevivência. Próximo pra descobrir o que o grupo precisa. Pra ir nesse encrave, cara. Eu vou ter que ir de carro, né. Não vai ter como você ir a pé. Eu tô com duas de flecha. Tem aqui algumas coisas, tá vendo? Que você pode liberar. Logicamente não tem ainda opção. Entrega de suprimentos. Tem aqui o pack aqui que dá. Também precisa. Até o grátis ali caso um negociante venha pra você fazer negócio e tal. Olha o padrão aí desse aqui. Quase a gente... Eu nem quase uso. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso isso. Tem que encontrar pessoas. Você vai gastar influência. Entregar suprimentos. Tá vendo? Tem suprimentos. Eu não vou gastar porque eu quero o posto avançado. Daybreak que por acaso você fique preso aqui. Vou ser luz e ser... Esse sistema aqui. Vou ver onde é esse cara aí dos... Eu queria pegar mais suprimento, cara. Um pouco suprimento. Antes de partir na primeira missão aí. Qualquer coisa a gente vai nisso aí do... Sair aqui o capai dando essa missão aí. Tô sem equipamento pra... Eu menino essa missão ficou pouco combustível também. Não vi onde é nem... Como é que eu gozado? Falei com o encrave. Cadê o encrave cara? Não tem missão nenhuma aí. Nossa, é aqui ó. Estamos sem recurso nenhum. Zero. Zeroado. Tem que parar aqui. Great. More craft. Ixi. Marrita. É. Tem um negócio que perde cara. Vou fazer missão de recurso. Primeiro pessoal. Eu... Eu gosto quase de fazer. Primeiro ó. Eu antigamente tava fazendo aí as missões né. Tava bem lerda nas missões. Mas vou começar a fazer mais rápido a missão. Porém. Eu tenho que pegar materiais do início aqui. O certo seria só a gente fazer... É... Recolhimento de materiais. Lógico. A gente começou do início. Então tem que ser todo a... Recolhimento de materiais de novo. É. Pegando aí... Pegando aí... Itens né. Os materiais que a gente precisa. Não é possível fazer. Vejo que que tem nessa... Um pouquinho. Vou ficar pesado com esse negócio aqui não. Barreta aqui é pesada. Só vou guardar aqui também. Vamos ver aqui qual é a emissão logo. Um pouco com ar. Se bem que eu tenho um galão quente de combustível, mas só tem isso também. Nossa, não dá pra passar aqui, cara. Tem que ter uma plaga de fogo em torno. Provavelmente muitas plagues também. O que aconteceu na visão aqui? Tem que ficar frio. Vou pegar aqui o material. Vamos ver o que o encrave quer. O primeiro encrave aqui da partida. Nossa, o primeiro de amostra da peça está acabando. Não tem nem pra mim. Pra você encontrar mais, nós temos combustível pra trocar. Acho que podemos cuidar disso. Eu vou aceitar a missão aqui, mas eu não achei nenhuma peça nem pra mim ainda. O melhor lugar pra encontrar eles é no território em torno de um plaga. Essas coisas basicamente infectam o seu todo ambiente. É, ao redor de núcleo, né? Pra você acordar o núcleo já. Você quer posto avançado do que, senhora de arma? Acho que não dá pra pegar, não. Precha leve. Aí o que é? Suprimentos... Demolução. Não dá pra pegar. Preciso do carro. Lembrando que a gente tá jogando aqui, pessoal. E a arma, cara. Ah, vou levar. Lembrando que a gente tá jogando no modo terror, pessoal. Hoje... Começando do início aí. Nossa, o carro tá aqui? O carro tá aqui, ó. Meu amigo... Eu vim pra cá e larguei o carro lá. Aí o outro bicho lá com... Com o olho vermelho. Será bom que ele tivesse aí... A peste já pra mim passar essa missãozinha já de cara, né, cara? Mas não é tão simples, né? Ó, não liberou nada, cara. Aí o outro lá, tá vendo? Pra vender, não tem nada pra vender por aí, ó. Tem que colocar isso aí. Dá pra colocar mais nada já pra pegar o combustível. Deixa eu encher o combustível isso aí também já. Lembrando que a gente tá jogando aí, pessoal. O modo terror hoje do State of Decay 2. Opa! Com os carros aí. Os zumbi com o medidor de terra. Eu vou ter que ir mais perto do núcleo lá, cara. Senão eu não vou conseguir achar... Essa peste aí, não. Eu vim aqui pra pegar só essa... Esse saco aqui, ó. Eu não vou deixar aí, não. Mas a gente pega as amostras agora. Não dá pra colocar o carro, né? Deixa eu pegar alguma coisa pra pôr aqui. Dá pra não passar essa cola no... Não, 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 no carro, cara. Vou pegar isso aqui. Aí... Deixa eu ver se dá pra usar isso aqui, cara. Olha o bom que desse, hein? Dá pra usar. Não dá. Então... Vou pegar aqui... Vamos lá. Vou pegar a amostra lá. Vou pegar o meu carrinho ali em dois lados. Vou fazer o desse aqui e ver se ele tem alguma cor pra me vender, cara. É que vai vender alguma cor barato, né? Cadê? I got a feeling you and me can do business. Yeah. Puxa, eu não tenho nada pra negociar, cara. Eu tenho mina. Olha o duplo que eu tenho gastado ali. Eu tenho, né? Bom, eu tenho bomba de combustível. Tem espaço ali também, cara. Arma secundária, eu tô sem. Ih, eu tô sem arma secundária. Puxa a pistola ali. Aí, agora sobra espaço. Então, temos bomba de combustível. Ah, mas tem que riscar a nuca, mas aí não vai ser fácil, não, cara. Ó. Eu já tô com o negócio baixo aí ainda. Deixa eu usar a energia pra pular perto, cara. Vambora, vai. Vamos ver o que vai dar isso aí. Não sei, não. Esse nuca entra cara que vai dar a coisa boa, não, cara. Início assim, sem nada, sem ter como passar, ó. Só tem essa mina aqui e tem bomba de combustível. Não tem mais nada de equipamento aí, põe. Outra aqui. Onde é eu, Lucas? Vai den. Vamos lá. Vamos lá. Olha, nem sei como é que ela acordou o núcleo. Aí, ó. Tem que parar aí, ó. Tem que estar claro assim pra mim aí. Deixa eu ver se eu não tenho mais algum zumbi por aqui que tem essa peça aí. Aí eu não vou nem precisar detonar o núcleo, cara. Já achei uma peça aí, você viu? Achei não. Ué, como é que ela foi? Não deu pra pegar, cara. No chão. Ué, sumiu a peça no chão? Ah, não. Ela tá aí, ó. É boa. Vou pro carro mais pra frente um pouco. Vou jogar uma coisa fora aqui, cara. Vou pegar a flecha aqui. Vou jogar alguma coisa fora. Que dê pra jogar, né? O que que eu vou jogar fora, né, cara? Eita, não aí agora. Vou soltar isso aí. Vou usar acho que um desse negócio aí. E se dá pra usar um, pelo menos? Almost out of that. Usei. Agora vou soltar. Pegar a amostra. Aí, peguei. Ok, time to get it done. O núcleo ainda não acordou. O que que tem ali naquele espaço? Aqui não tem. Opa, aqui tem. Eu tenho isso aí também, cara. A arma só mudando, ó. 45, 45. Puxa, aqui não é. Olha que era boa que eles falam os artifícios aí, cara. Ah, meu Deus. Era bom que achasse mais bomba de combustível, hein, meu irmão. Obrigado, Santa. Olha aí, ó. Fecha leve, é só quero. Chaca de sobremesa. Opa, aí já veio vantagem disso aqui, hein. Sobrando se eu vou ter munição pra matar todo o zumbido pra que eu atacar a primeira vez. O núcleo, hein. Nossa, olha aí, isso, cara. Uma festa aqui de coisa, ele suplementa, meu. Como serve? Como serve? Errado o negócio, hein? Olha aí. Bala de dúvida. Acho que não dá pra pôr munição aí, mãe. Deixa eu dar pra entrar por trás do balcão. Dá, não. Olha que bonito. Ah, vou jogar essa daqui em cima lá. Ah, vou jogar essa daqui em cima. Ah, vou jogar essa daqui em cima. Ah, vou jogar essa daqui em cima. Prodiu uma bomba. Eles pisaram na mina. Ah, tô indo embora, ok. Eu vou passar a lição agora, quer ver? Bom, como você está? Não sei se você quiser. Não sei se você quiser. Não sei se você quiser. Infected. We're happy to share the recipe if you need it. Gracias, amigo. Catch you later. I need a break. I need a piece. I need a bomb to put it there. We only have this bomb. I'm sorry. Are you hurting? We'll have some more. And I'm going to go to the car. I'm not so smart. I'm going to go to the car. O Zumbi está lá dentro Eu preferi bater com Eu preferi bater pessoal com o cutelo no núcleo, ver ele jogar a bomba, deixar a bomba lá. Nossa, agora juntou uma pancada de bichos que eu sei, vou cantar o molotov, sei nada. Ih, quantos zumbis, cara. Deixa eu ver um pouco desse negócio, hein. Eu sei que vem tudo aqui fora, não pode ficar lá dentro, cara. Agora sim. Eu sei que vem tudo aqui. Ah, errei, mexeu muito rápido isso, hein. Ah, que bonito, errei. Ah, aí brincou, cara. Ah, não cai, não cai, não cai. Ah, não cai, não cai. Isso, chato, cara. O que é isso? O que é isso? Esse cara é chato. A gente vai pegar todas essas flechas. A gente vai pegar todas essas flechas agora... O que é isso? O que é isso? Os zumbis do mal é que eles vão tentar Não entra ai camarada Meu Deus do céu Entra no carro que a flecha está perto ali Nossa, eu estou com pouca flecha agora Detonei todos os nubis que fora Pessoal, vamos ver se eu não consegui detonar esse núcleo agora Eu vou colocar Eu vou colocar a bomba Vou tentar bater bastante Vou colocar a bomba já. Ah, peguei flecha de novo. Aí sim. Se eu ponho a bomba aqui, deixa eu ver se dá pra fazer isso. Olha isso daí. Ela é de tempo essa bomba, será? Não é. Ah, que bonito. Isso é raro. Não explodiu, rapaz. Não explodiu, rapaz. É pouco zumbi agora pra vir, acho. Vamos ver se eu consigo atirar na bomba e ver se ela explode. A maioria dos jogos é? Se explodir já era, cara. Olha, tem um zumbi lá dentro. Vou usar aqui um medicamento. É. Sim, eu não consigo fazer isso. Opa. Ai, meu amigo. Eu sei. Não. Eu errei ainda. Parabéns. Não, vamos lá. Opa. Não... Não... Não! É. É. Aqui. mais doido lá dentro ainda e coisa de doido então mais uma frecha pra mim cara o que uma mancada opa eu peguei uma flechinha linda o negócio baixa cara um árvore cara será que não dá para explodir a bomba com isso aqui é isso aí pessoal destruímos o primeiro núcleo pestelento já no modo terror foi bem mais fácil que eu joguei nos outros no modo normal até ver o que tem aqui já esse núcleo aqui já fizemos o nosso primeiro núcleo levar a amostra embora aqui dá para levar aqui aqui dois aqui não dá para levar aqui já vou mudar ver se a gente consegue vender algumas coisas já naquele que tem aqui agora mas é tudo a mesma coisa que eu não vou louco estou doido então que é a mesma coisa o encrave está aqui perto já pessoal já vamos fazer isso daí já já vamos pegar o carro aqui já vamos vender algumas coisas para o encrave aí vamos lá O que é isso? Eu tenho algo que você quer, você tem algo que eu quero. Claro, parece bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho que ter um tampon. Então, interessante já, né? Tem que ter algum jeito, não é possível manter. Ah, tem um espaço aqui, vou pegar isso daqui e vou colocar esse negócio aqui, o saco ali, vou pegar outro saco que está no chão aqui que eu tenho que levar. Vambora, vamos voltar para a base, detonamos o primeiro núcleo já de cara, nossa série do modo terror agora, tanto o canal Forte BR como aqui tem sobrevivência, vamos levar uma boa quantidade de amostra da pesca, está detonando o núcleo, isso aqui é duro de passar aqui cara, vamos passar aqui cara, vamos passar aqui o saco também, barreta a amostra, isso aí, vamos ver se já dá para fazer uma cura, se der, vou ter que trocar de personagem depois né, isso aqui é o primeiro vídeo nosso pessoal, canal Forte BR que tem de sobrevivência, do modo terror, vocês jogando aí modo terror, você vê aí que é, cadra base, depressão, olha que coisa, aqui dá para construir a instalação, não está liberado ainda, só que na enfermaria agora dá para construir, já vou pegar aqui para mim descontaminar, não tem mais disso, joieira é então é isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui, e a gente agradece o pessoal que está inscrito no canal Forte BR, também aqui tem sobrevivência, pessoal, eu vou agradecendo os inscritos, pessoal que está assistindo nosso canal, quem não foi inscrito, se inscreva no canal, tive o sininho, compartilha aí, a gente está agradecendo, botando aí no modo terror agora com vocês, jogando o level que tem acima do que a gente estava, tem aí o pesadelo até o letal ainda, conforme a gente vai trazendo, fala a hora com a tartaruga, meu Deus do céu, a hora chama tartaruga, cara, então é isso aí pessoal, valeu, fui!